E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ura, ura pachola Ura pachola Isso pachola Isso aqui é o pachola, viu? Pegada da mulher E aí Tureza Chora na pegada, né amigo Fag É quanto? 13 do 3 de 2022, viu? Amigo Franco Ravela aí Fag Taquimarrel Batista, João Paulo Diego, da Cobra, França Berg Meu amigo Tom In Nildim Vanderlei Sim Jubiel É Meu amigo Rafael Dugaz Lembrei de você, moleque Agora Meu amigo Tonho de Picuí Galego Popô Burjão Hoje é burjão Meu amigo Raposa E toda a galera aí, ó Isso é o pachola Pachola Tchau Tchau Obrigado.